E estamos aqui diretamente do Samanguaia, apresentando para você mais um destaque do ano de 2017 no Troféu Imprensa 2ª edição, que é ele, o doutor Alcide Bulhões. Prazer, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui agraciados e felizes por ser convidados para estar nesse momento feliz, que é um marco para a cidade de Valença. Esse evento, o segundo, tem demonstrado que cada vez mais Rodrigo Mário tem sido essencial para a vida social de Valença, na medida em que faz eventos que trazem as pessoas a conhecerem o potencial dos profissionais dessa terra. Então, assim, eu queria agradecer a Rodrigo Mário pelo convite e dizer que, se ano que vem tiver, novamente estarei. E é isso que a Dever Guibim deseja, né? Sucesso e que no próximo ano o senhor possa estar recebendo mais um troféu desse de reconhecimento, troféu destaque. É. Veja só, como o Rodrigo Mário disse, os convites são feitos para os amigos, mas os amigos de Rodrigo são seletos e ainda bem que eu fui escolhido para estar aqui. Espero continuar com essa amizade e poder desfrutar de momentos felizes como esse. Olá, amigos da TV Guibim, hoje estou aqui também com Isadora Carvalho, ela que recebeu o troféu imprensa destaque como fotógrafa, aí registrando momentos inesquecíveis que a memória se esquece, mas você trata de tornar aquilo mais real, né, Isadora? Fala para a gente um pouquinho aqui esse agradecimento e um pouquinho do seu trabalho. Sim, para mim é uma honra, né, poder participar desse momento, poder ganhar um prêmio representando a minha cidade, porque eu fotografo momentos especiais na vida das pessoas, na família das pessoas, né, e isso para mim é um presente muito grande. Estar aqui representando a minha cidade, lugar onde eu nasci, onde eu vivi muitas coisas e por ter vivido muitas coisas aqui, eu me sinto honrada em representar a fotografia nesse lugar. Isadora, há quanto tempo você está na fotografia? Tenho cinco anos fotografando famílias. Isadora, a TV Guibim deseja para você sucesso, né, muito sucesso mesmo, e que no próximo ano você possa estar recebendo aqui mais um troféu imprensa, mais um troféu destaque, né, no ano de 2018. Ah, muito obrigada, eu agradeço muito, muito a todos. Essa é Isadora Carvalho, aqui para a TV Guibim, diretamente do Troféu Imprensa 2017. E aí E aí E aí E aí E aí